Olá, família! Vamos fazer outra brincadeira para trabalhar as formas geométricas com o aluno? Eu fiz aqui um tabuleiro, eu usei uma caixa de papelão, tá? E eu fiz aqui as formas geométricas coloridas. E vocês vão fazer também lá as formas geométricas e colar no palitinho de acordo com a cor que está lá no tabuleiro, tá? A criança vai simular. Então, vocês pais, vocês vão falar assim para o filho. Filho, pega lá o círculo. Ele vai pegar o círculo e vai falar que cor que é. Que cor que é, filho? Vermelho. Pega lá o triângulo. Triângulo é verde. E o quadrado? O quadrado é azul. E o retângulo, filho? É amarelo. É isso aí, galerinha! Vamos brincar e aprender? E o quadrado é azul. 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 E o quadrado é azul.